Minha paróquia está sendo devorada pelo tédio, esta é a palavra, como tantas outras paróquias. O tédio as devora sob nossos olhos e nada podemos fazer. Talvez algum dia nos contagiaremos, descobriremos em nós esse câncer, pode-se viver muito tempo com ele. Mas eu dizia que o mundo está sendo devorado pelo tédio. Naturalmente, é preciso refletir um pouco para percebê-lo, não é algo que salte aos olhos, é uma espécie de poeira. Você vai e vem sem vê-la, você respira, você a come, você a bebe e ela é tão fina, tão tênue, que nem estala entre os dentes. Mas se parar um segundo, eis que ela cobre seu rosto, suas mãos. É preciso agitar-se sempre para sacudir essa chuva de cinzas. Então o mundo se agita, muito. Talvez alguém me conteste dizendo que o mundo está há muito tempo familiarizado com o tédio, que o tédio é a verdadeira condição do homem. É possível que sua semente tenha sido espalhada por todo lado, e germinado aqui e acolá, em um terreno favorável. Mas me pergunto se os homens algum dia conheceram esse contágio do tédio, essa lepra. Um desespero abortado, uma forma torpe de desespero, que é sem dúvida como a fermentação de um cristianismo apodrecido. Evidentemente são pensamentos que guardo para mim mesmo, mas não me envergonho deles. Acho mesmo que compreender é coisa que me faria muito bem. Bem demais, talvez, para o meu sossego. Refiro-me ao sossego da minha consciência. Errol Kathryn Os 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 Os. Legenda por Sônia Ruberti